Música Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Pra vocês, uma ótima tarde, abençoado Isso é o Adi, não é o Adi? É o Maraca Isso aqui, mano E aí, quem sabe que você é pai? E aí, Bob, tranquilo, mano Mas aí eles falam alguma coisa que... Câmera, dá uma somaromba Caiu? É seu? Não, não é meu não Tomar ou subir? Bota em casa, dar um jeitinho Vou te arrumar essa mesada pra você Vou te almoçar depois Ele puxou pra tu, né, Bruno? Ele gosta das resenhas Ele gosta das dorminhas Uma doçura Uma doçura Mano, subir, vamos Bruno vai mostrar a casa pro filho dele Eu vou ficar hoje por trás da câmera Só vendo um negócio, novamente Qual o sentimento de estar novamente Na maçã maromba A maior maçã do mundo É uma honra estar aqui novamente, né? É O problema é que o nosso chefe está... Problema não, né? O homem está usufruindo O homem merece O homem é carvençado Está no México Está em Cucum Cucum? Cacum? Cacum É do México Eu sou você que está lá no México, tá? Aprender, meu pai Sim Vá, meu filho Sim, meu filho E aí? Me conta a novidade, meu filho Vá, vá novidade A gente tem que tirar a boneca, pô A gente tem que tirar a boneca A gente tem que tirar a boneca É, olha aí, ó Pô, tu está criando o cabelo, velho? Estão crescendo agora Tem que ir lá no balançar, pessoal O que é que você vai lá? Ele está criando o cabelo, pô É Porque, escut Está fazendo tratamento Para botar cabelo, né? É Eu não fiz tratamento Para botar cabelo, não Eu estou querendo fazer Colocar uns dentes aqui Mas o pessoal não quer, não Eu acho que vou deixar Do jeito que eu sou mesmo Quem quiser gostar de mim Que gosta, não quiser Dante Você quer colocar cabelo? Não, caralho Por exemplo, eu não tenho vontade De colocar cabelo Por quê? Eu já sugeri para colocar dente Mas só que aí é o seguinte As pessoas não Não aprovou muita ideia, não Mas o que você diz o que é? Quem gostar, gostou Não gostou Cada um viu sua vida Cancei cabelo, né? É E aí, qual é a novidade? E aí, como está o coração? Está bem, está batendo Está batendo? E as mulheradas? Demais, não para Não para? Está pegando todo mundo? Um pouquinho, né? Eu não peguei mais ninguém Pegou Estou triste Você estava viajando lá no Pará Ela estava pegando força Não, eu estava Eu estava pegando mais mina Agora não estou pegando mais ninguém, não Parou, caiu Aí se queimou É, não, é É a fase, né? Tem maré que está para o peixe Tem maré que não dá, né? A maré meio que está meio Descassa A pedra que ela mora aí na sala gostosa Lá, com o nome dela Alessandra? A Elisa Sanches? A Elisa está em talão, né? A Elisa Sanches? É, eu fiz uma participação com ela só Só uma entrevista Pegou? Peguei ela não Pegou Fiz só uma entrevista só com ela Pegou, pô? Não E a outra lá? E a outra lá? A outra que só um lance Só um lance Eu conheço Tudo bom? Tudo bom? Beleza? Tudo bom? Tudo bom? É a nossa Satisfação, né? Gostei você aí Que sua fama? E aí, bavagia? Tá, bicho, me conhece Tudo bom? Eita Quebra a coluna Oi, meninos Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, a Letícia A Letícia A Letícia A Letícia Eu vi ela dançando Eu te danço demais, hein? É? Você viu ela dançando É, rebola? É, olha Olha o jeito É o jeito É molezinha ou é uma doçura? É molezinha e doçura É, e a mineirinha? A mineirinha é brava, a mineirinha Vai Olha a mineirinha Vai A mineirinha Vai Coloca a mineiro, calma Nessa com a poçada É mineirinha? É, bem mineirinha Vai, ótimo Bem mineirinha, ó Parece um queijo Quando eu pego ele Vai dar um beijo Vai beijar, Guilherme Quer beijar? Quer beijar? Oi, a Emílio Oi, a Emílio Eu não fiz com o seu não, a Emílio Eu sou seu também Tudo bom, a Emílio? É o calhoca Esse é o calhoca Novo que é a gente da maçã maroma E a nossa Emílio que nos ajuda aqui A cozinheira Nossa cozinheira Nossa... Passa um pouquinho Nossa cintia Que nos ajuda aqui A gente agradece Passa E aí? Tão as meninas aí Eu não sei se elas estão nuas lá no quarto Pô lá, aí é frio, né? Não, você dá pra cima Põe na cadeira Vai lá, vamo lá A cadeira Pô Vamo, a cadeira Opa Ele tá seguindo Não, eu voltei Tá laborando a cadeira Tô Se for Se tiver Se tiver . 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 São Maromba, mas... Passei um ano e três meses aqui. Passou três anos aí, deu um reboliço aí, saiu, mas está de volta. Está de volta, está de volta. O bom filho é a cara toda, a cara toda. E essa moça? Ela é de Mato Grosso. Mato Grosso? Oi. Essa é a Xena. Tudo bom Xena? Tudo bom? Prazer Ana. Xena, né? Ana, a Xena, ela é de Mato Grosso. Do Sul. Do Sul. Sua namorada, não é? Grande. Ela gosta que é grande. Ela gosta que é grande mesmo. Olha o tamanho dela. Você achou grande? É uma doçura, né? Você achou grande? É uma doçura, né? É grande. É uma doçura. Xena. Se perguntou se nós está namorando. Responda para ele. Está namorando? Responda para ele. Ele é sem vergonha, não dá para namorar com ele. E comigo? Eu sou cara fiel. Você é fiel? Sou fiel. Que signo você é? Sou peixe. Peixes? Peixes. Peixes é fiel. E câncer? Câncer não rola, né? É, câncer não... Não rola. É o que? Peixes? Não, porque eu acho que é para mim o peixe. É? Pronto. Peixe. Fique à vontade. Peixe, tá? Mas é isso aí. Prazer, está bom? Prazer foi meu. Você nome é? Xena. Ana, Xena da mansão. Põe Xena nisso aqui, meu gente. Meu Deus, hein? É uma pessoa... É uma pessoa... Boa tarde, tá bom? Vamos. É isso aí. Gente, para quem não conhece aqui, essa academia, na mansão Maroma, toda equipada, tem personal training, tem pré-treino, tem aqui vem psicólogo, aqui tem massoterapia, fisioterapia, massagem. Uma hora depois... Entenderam que a mansão é coisa séria e é super responsabilidade. Esquece. Ô, seguindo em frente. Um momento top, né? Olha a sua paisagem ali, ó. Tá quebrada aí em São Paulo. Rapaz, está calor. Zona Leste, aqui... Aqui é o bairro Jardim Verônia. Zona Leste de São Paulo, aqui ó. Coisa... É uma doçura. Está calor aí. Estou me sentindo como se eu estivesse no meu estado do Pará um calor gostoso, maravilhoso. E que praia? Praia, né pai? Praia boa, boa. Você estava lá, né? Hoje é oitado. Hoje é oitado. Hoje é oitado de uma praia. E aí, vamos continuar ali? Vamos continuar. Vamos lá na laje? Vamos lá na laje. Aqui que eu durmo. Aqui que eu durmo. Aqui que eu durmo. Olha a minha dona aí, ó. Eu durmo aqui. Olha o meu perfil. Eu e esse cara aqui que me deu uma oportunidade gigantesca. Esse cara aqui mudou a minha vida. Depois do Toguro. Danilo Gentil. Vamos lá na Brasilar, né? Nós dois. Pô, ela pensou, mano? Ela pensou? Cara... Olha, aqui é o podcast agora. A gente pensou no podcast agora da mansão, né? Vamos marcar o nosso, né? Lógico. Já era. Vamos marcar o nosso podcast. Esquece, senhor. Então, agora é o seguinte. A gente vai ficar por aqui. Vamos encerrar esse vídeo agora aqui. Isso me irrita! Uma lejinha. E uma doçura. Vamos juntos. É nóis. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tchau, tchau! Obrigado.